Viemos à Central das Vacinas, inclusive preocupado com essas denúncias de fura-fila, que já há denúncias inclusive no Ministério Público. E aí a gente vem logo ver como está sendo essa distribuição dessas vacinas, como é a dinâmica da entrega, do armazenamento. E a Câmara preocupada com isso, a Mesa Diretora junto com os vereadores, estamos também apresentando um projeto de lei que é contra o fura-fila da vacina, que são sanções inclusive da suspensão política do direito do cidadão, até acarretar em multa também. Então a Câmara toma essa atitude para inibir esse tipo de ação.